Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, se em algum momento você tiver seu smartphone, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se em algum momento você comprar um smartphone e você for, por exemplo, gravar um vídeo e o áudio não estiver sincando com o vídeo de jeito nenhum, dá uma mexida nas configurações. Às vezes pode ter acontecido alguma coisinha ali na configuração que está zoada. Liga e desliga seu aparelho, reinicia ele. E se mesmo assim não funcionar, entre em contato com o suporte da marca, pessoal. Às vezes apenas uma atualização de software é o suficiente para poder fazer o áudio sincronizar de novo. Os smartphones estão cada vez mais modernos, os arquivos acabam ficando pesados. E qualquer coisinha ali, galera, em relação ao áudio com a câmera realmente pode desincronizar. Afinal de contas, são dois caminhos de entrada de informação diferente. O microfone é uma coisa, a câmera é outra, é totalmente separado. Então pode ser que dê algum problema mesmo no seu smartphone. É normal, é comum isso acontecer. Não é tão complicado. Às vezes até quando você filma com câmera profissional e faz a captação com microfone profissional também, às vezes o áudio não bate certinho. É complicado porque você tem um equipamento para gravar o áudio e outro equipamento para gravar o som. Então qualquer coisa em relação ao processamento do chip desses dois aparelhos aí vai fazer o áudio ficar desincronizado. É por isso que existe o ajuste fino na edição. Mas com certeza, quando você pega um smartphone logo de primeira, o ideal é que ele funcione sem você precisar mexer nada. Porque tem pessoas que não mexem com tecnologia e não entendem de nada. Então a fabricante tem que fazer o máximo para a pessoa tirar esse smartphone da caixa, botar para gravar e ele funcionar muito bem. Mas problemas acontecem. Tecnologia é isso daí, galera. Quando você vai usando, você vai entendendo que é possível. E às vezes a fabricante nem está sabendo direito que isso aí está acontecendo. Porque ninguém reportou, sabe? Então quando você reporta por um meio oficial da marca, você reporta por esse meio oficial e os caras vão lá fazer uma atualização rápida, tipo, entra como prioridade para poder atualizar o sistema e corrigir esse bug, corrigir esse erro, tá? É muito comum a gente ver, até no mundo dos gamers, cara, dos gamers, né? Tem um monte de jogo saindo bugado e aí os caras têm que arrumar depois que já foi lançado. Porque eles precisam ganhar, né, galera? Eles querem faturar também, eles precisam fazer a empresa se manter de pé, precisam cumprir as datas com o investidor, precisam fazer um monte de coisa. Então, assim, infelizmente acontece. Ninguém quer realmente tirar seu smartphone da caixa e ter um alt que não está sincronizado. Mas faz parte, assim, isso é uma coisa que acaba acontecendo. Então até outros problemas também, outros aplicativos, acaba acontecendo, né? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem um sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!